Chegou a hora da verdade Música daquele suspense que eu gosto Vejam a cara da coreógrafa Paola Avalie corretamente eles na Paola Porque nós sabemos gente Mais uma vez, a última vez agora Esse filme, esse trailer Nós sabemos que a obesidade deles Que eles não poderão ter os detalhes da dança Com os dois, os atores e atriz, os dançarinos Claro que não Nem queremos isso E também não iríamos jamais exigir essa técnica Não somente pelo peso deles Mas pela dificuldade da coreografia Enfim, tudo mais Mas eles passaram uma semana toda Ensaiando esse número Esse musical esterado por Vamos ver se... Eu falo inglês, Geleia Você tá segurando a Dahlia, Geleia? Dá uma olhada É pra ler certinho Eu vou ler certinho Só porque você tá segurando Jennifer Grey e Pat Chris Swayze É isso? Onde Baby, 17 Viaja com a família E conhece o amor E sua vida Valeu, Geleia A notícia em tempo real Geleia News Preparado, meu irmão? Preparadíssimo Boa sorte pra vocês Microfones, por favor Querem conversar entre vocês primeiro Conversa com ela aqui Deixa o som enquanto eu falo aqui Os dois conversando aí Olha lá Eita Energia positiva Uma semana E agora no pau O desafio Se eles Mostra, por favor O que tem no cofre E fora do cofre Se eles Cumprirem A missão Do desafio Aí De dançar igual Musical Se o júri Falar ok Nós vamos pagar a dívida No valor de 4 mil reais Aí O Jorge Vai dormir tranquilo A Tati também Mas outras coisas Boas também Podem acontecer aqui Maestro Dutra Yudi Fabiola Plateia Todos vocês Vocês já venceram Já são vencedores Eu não sei Qual vai ser a análise deles Mas pra mim Pro Brasil que tá ligado aí Estamos apaixonados Pela força de vontade de vocês Ok Boa sorte Maestro Dutra Agulha no prato Som Domingo Show Now I Have the time of my life And I owe it all to you Cause I Have the time of my life And I owe it all to you I've been reading for so long Now I've been reading for so long Stand by me So we take each other's hand Cause we see You'll understand The urgency Just remember You're the one thing That I'm thinking of So I'll tell you something And I owe it all to you And I owe it all to you And I owe it all to you Eh... Eu não vi aqui embaixo Deixa eu ver mais uma vez o trailer do filme Pra comparar Que eu não tive aqui no tempo real Só ficou a imagem de vocês Eu acho que também faltou aqui para os jurados Verem aqui e acompanharem em tempo real também Tinha que ter tido ao vivo aqui Para a gente Vê aqui embaixo Vamos ver se eles fizeram igual Eu lembro que fizeram Para vocês de casa compararem E agora os jurados estão vendo O trailer completo Será que eles fizeram igual? Fizeram, fizeram Vamos ver agora Olha, eu que não entendo nada Tô olhando assim Vocês de casa também Vocês também de casa estão vendo com a gente A gente afinal Vai pagar uma grana para eles aí Se vão para lá Muito bem Vem à frente comigo, por favor A dívida começou por causa de um quarto Onde vocês moram, é isso? Foi isso? Isso, foi um cômodo Que a gente Preferiu sair do aluguel Para poder ir para esse cômodo Que não tem banheiro Que não tem pia E a gente fica dependendo da casa Dos meus pais para poder viver E aí acabou que a gente botou uma cama Tipo nessa lojinha Num quartinho A gente tem que juntar as roupas As caixas O guarda-roupa Não coube nem espaço direito A gente só tem como entrar Deitar, dormir, acordar e sair Que ali não tem como viver E aí gerou a dívida 4 mil reais E aí que gerou a dívida de 4 mil reais Para poder quitar esse quartinho Para ficar mais tranquilo Uma coisa muito legal de vocês Que é claro Viu, Tati? Me dá a toalha, por favor Uma coisa muito legal de vocês Fora a naturalidade A simpatia de vocês É que a gente percebe Na plateia Ninguém Homem Homem engana Mulher não A gente vê quando é amor de verdade E é amor de verdade de vocês E ajuda, o estímulo Que um acaba dando para o outro Porque sozinho A gente nunca vai caminhar Tem gente que acha Que vai para algum lugar sozinho Não vai A gente sempre vai Precisar de alguém na vida Sempre Sempre Bem Olha a cara de mau Dude Dá uma olhada lá Primeiro Antes de falar sim ou não A sua análise Prepara o microfone, por favor, também Para a nossa coreógrafa, Paola Yudi Geraldo Esses dias eu vi uma palestra De um De um cara que eu admiro demais Que é o Mário Sérgio Cortella Que é um filósofo brasileiro Ele disse Que E eu não entendi Primeira vez que eu Que eu vi ele falando Ele fala que todo preconceituoso Além de Covarde Ele é fraco Que ele tem medo De tudo aquilo que é diferente dele Ele seja melhor que ele Por isso ele despreza Para tentar provar a si mesmo Que é superior Que além dele ser fraco Covarde Ele é tolo De acreditar Que existe apenas Um modo De ser humano E aí eu Pergunto assim Para minha família Mãe Por que eu não tenho Eu não tenho esse tipo De preconceito Por baixo Por gordo E tudo mais Minha mãe me falou Que O mundo que vamos deixar Para os nossos filhos Depende muito dos filhos Que vamos deixar Para o nosso mundo Então Isso é muito importante Para você que está em casa Você tem um filho Você que Muitas vezes Você age com preconceito Mas Nem percebe Então É muito Muito importante Você sempre Pensar No que os outros Vão sentir Quando você fala Você age Você toma uma atitude E Vocês são a prova Viva disso Que o preconceitoso É idiota demais De acreditar Que vocês são incapazes De fazer o que vocês fizeram Aqui Muito obrigado E eu posso Pagamos a metade Da dívida toda Toda dívida Belas palavras Fabiola Gadelha Que Também sabe Dessa questão Do preconceito Porque emagreceu Muito Pela questão Da saúde Hoje já está Sentindo muito melhor Vocês acompanham Pelo vídeo É Você de mulher Para mulher Você sabe O que que a Tati Também Como esposa Companheira Sua análise Vamos pagar a dívida Antes de falar Se paga a dívida O que você achou Fabiola Então eu Estou assim Maravilhada Com o carisma Do casal Com a alegria E o Geraldo Falou uma coisa Que eu já estava Pensando em falar Não é o fato De ser gordo Ou ser magro Eu sempre deixei Isso muito bem claro As pessoas Ah você emagreceu Por que? Eu sempre fui feliz Sempre fui gostosa Sempre me achei bonita Independente De estar gorda Ou magra A questão foi saúde Que eu acredito Que é isso Você quer engravidar Vocês querem Uma vida saudável Tem muito magro Que está precisando Realmente se tratar Porque não está saudável Então não tem nada a ver Com gordo ou magro A questão de você Ter qualidade de vida É essa a diferença E eu acho que é isso Que vocês estão buscando Não é beleza Que beleza vocês têm Vocês são maravilhosos Obrigado E eu seria muito burra Se eu não desse Tudo O desafio O programa que acredita Nas pessoas Deixa eu ouvir Ainda tem a Paola 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 Ainda tem a Paola